Bom dia! Bom dia, meninas! Bom dia para todos vocês! Sejam muito bem-vindas ao PET 838, o primeiro encontro desse ano incrível que está começando agora. Bom dia, Elaine! Em 2021, que delícia começar o ano com vocês! É muito bom! Espero que vocês se divirtam muito nesse nosso encontro. Hoje a gente vai falar de como começar sem ter os materiais, de como você começar a fazer petwork para ter uma vida mais tranquila e produtiva. Mas antes, eu quero falar com vocês da data de hoje. Eu sou a Nana e ajudo mulheres a ter uma vida tranquila e produtiva. E hoje é o primeiro dia de 2021 e eu fiz questão de vir de branco para desejar paz, para desejar que todas vocês tenham um ano incrível. E dizer que essa força que a gente tem, essa força mental de programar, de pensar e de realizar faz coisas incríveis. Olha só! Qual que é exatamente a diferença entre o dia de ontem e o dia de hoje? Ele começou do mesmo jeito, o sol nasceu do mesmo jeito, as horas passam do mesmo jeito, os minutos passam do mesmo jeito. Mas porque a gente programa, porque a gente decide que um ciclo fecha no dia 31 e outro começa no dia 1, o mundo inteiro vibra, todas as coisas vibram. E parece que, sei lá, muda uma chave na nossa cabeça. Bom dia, Maria da Penha! Muita saúde e felicidade para você também nesse ano novo. O que eu quero dizer para vocês é que olha a força que nós temos quando nós determinamos mudar alguma coisa. Hoje a gente vai falar sobre como começar sem os materiais, mas eu não podia começar o ano, começar o nosso encontro sem falar dessa força, dessa importância que é a gente marcar alguma coisa, a gente ter uma data, a gente se programar, a gente se projetar para que as coisas mudem. E por isso que eu falo para vocês, o dia de ontem começou do mesmo jeito que começou o dia de hoje. Mas ontem foi o último dia de um ciclo que todas nós preparamos, que o mundo preparou e que hoje começa um novo ciclo. E nossa energia, nossa cabeça, nossa expectativa, nossa vibração, tudo que a gente faz em volta da nossa família, o que a gente deseja, tudo isso está agregado e tudo isso está voltado para esse novo ciclo. Então a mesma coisa, usem e reflitam hoje para o ano de vocês, começa agora e começa agora a transformação na mudança do ano de vocês também. Nosso encontro é no dia 7 de janeiro, que é o dia D, é o dia da gente transformar a nossa rotina, mas a gente já pode começar a preparar essa mudança agora. Agora, nesse momento, a nossa cabeça, a nossa mente projeta tudo, absolutamente tudo, meninas. E a gente pode projetar 2021 agora. Então bora aproveitar, bora projetar esse 2021. Vamos começar junto? Deixa eu ler um pouquinho as mensagens de carinho que vocês mandam. Olha, Maria Aparecida, bom dia, feliz ano novo. Benedita, bom dia, feliz ano novo. A Carla, bom dia. Que 2021 seja um ano de muita paz, saúde e prosperidade em nossas vidas. A Imaer disse, bom dia para todos nós, um 2021 de boas vibrações, de saúde, prosperidade e amor. E muito pet work, é isso aí. E a gente agradece, olha, a Magda agradecendo. E hoje é a nossa primeira live. A Valdira, bom dia a todos. Bom dia, Nana. Feliz ano novo para você também. Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Feliz 2021. E é com essa vibração e é com essa energia que eu quero dizer para vocês que no dia 7 de janeiro nós vamos também começar uma transformação na sua rotina. Então vamos preparar, vamos mentalizar e vamos desejar que tudo isso seja possível. E como a gente consegue tudo isso, Nana, se a gente de repente não tem material. E essa é a nossa live de hoje. Fica até o final que eu vou te mostrar e vou te falar que isso não é desculpa. Quando a gente quer fazer uma mudança para ter uma rotina mais tranquila, mais produtiva. Usar esse tempo que a gente tem para produzir peças que transformem memórias afetivas em recordações para gerações e gerações. Que transformem a nossa rotina com concentração, com memória, com equilíbrio. E tudo isso o patchwork traz para a gente. A gente não pode parar por conta de alguns detalhes. E hoje eu vou falar de como você fazer tudo isso sem ter de repente uma placa, sem ter uma régua, sem ter um cortador. Que são as ferramentas que são específicas do patchwork. Isso não pode te parar. Sabe por quê? Porque quando a gente determina fazer alguma coisa e quando a gente realmente se empenha, todo o universo, toda a nossa volta faz com que a gente realize. E vocês são a prova disso. Olha só. A gente está a 15 minutos das 9 horas da manhã do dia 1º de janeiro de 2021. E vocês estão aqui comigo porque eu programei isso para a gente. Porque eu desejei, eu idealizei e vocês desejaram comigo. Vocês idealizaram comigo. E agora isso é possível. E do mesmo jeito vai ser possível mudar a rotina de vocês. Vai ser possível mudar o ritmo da vida de vocês. Se a gente se programar, se a gente se determinar, Andréia, bom dia de Panambi, Rio Grande do Sul, um grande beijo. Se a gente se determinar, porque nada acontece se não tiver uma data marcada. O ano não vira se não tiver uma data no calendário. O aniversário não chega se não tem o nosso dia. O casamento não acontece se a gente não determina a nossa data. E nossa transformação e mudar a nossa rotina também não vai acontecer se vocês não marcarem a data aí no calendário de vocês, dia 7 de janeiro. E como que eu faço tudo isso? Primeiro, a calma. Porque a gente tem um caminho. A gente tem um passo a passo. E é isso que eu quero levar para vocês. Como que eu faço se eu não tenho uma placa, uma régua, um cortador? A gente usa moldes, a gente usa máscaras. E eu vou mostrar para vocês que isso é possível. Então, se você entende o fundamento do patchwork, se você entende como ele acontece e quais são as técnicas por trás da arte, o que acontece? Você consegue fazer máscaras, você consegue fazer gabaritos para que você risque e corte enquanto você ainda não conseguiu ter a sua placa, a sua régua e o seu cortador. E me fala uma coisa. Às vezes, é bom você fazer, como diz uma amiga minha, uma gambiarra, você usar recursos para aquilo que você não tem? Não, esse não é o ideal. O ideal é você ter a placa, a régua e o cortador, que são, entre outras coisas, mas que são as ferramentas específicas do patchwork, para você ter agilidade, para você ter mais facilidade, para que as coisas fiquem mais tranquilas na hora de montar, cortar. Fica tudo mais simples. Mas se você não tem, e você entende que o patchwork é um caminho para você ter momentos de conexão com você, para que você tenha momentos em que você deixa naquela peça, deixa naquele trabalho que você vai fazer, um pouquinho de você e para as suas gerações, E isso é o objetivo, a razão pela qual a gente faz. E daí, todo o resto acaba sendo um... Uma forma só de chegar até o caminho, tá, meninas? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que quando a gente tem por objetivo ter a nossa rotina transformada, a gente encontrar com o patchwork uma maneira de fazer arte e de deixar um pouquinho da gente para as outras pessoas, Isso é a razão para a gente continuar, e daí a gente não tem desculpa. Então, o que eu vou fazer? A proposta que eu vou fazer para vocês. Se você quer começar a fazer patchwork, se você quer realmente ter uma vida tranquila, produtiva, e ainda não tem a sua placa, a sua régua, o seu cortador, fica calma. Na verdade, eu até falo que é melhor você comprar certo e ir atrás do material, que tem os recursos que para você sejam específicos e que sejam mais adequados para fazer patchwork, do que simplesmente sair comprando qualquer régua, qualquer placa, qualquer material e depois ter que comprar de novo. Então, acalma, você não precisa comprar agora, a gente vai, eu vou mostrar para vocês agora quais são os materiais ideais para que você saiba o que comprar, e se você, por algum motivo, não puder comprar, ou não chegar, não encontrar, você pode fazer com gabaritos, e é isso que eu vou explicar hoje, como que você faz com gabarito se você não tem uma placa, uma régua e um cortador. Mas antes, eu vou te mostrar especificamente, se você for comprar, o que você precisa observar em cada um desses materiais. E eu vou começar com a nossa régua. A nossa régua, ela é de fundamental importância para a gente ter agilidade para fazer os cortes, para fazer as medidas, e patchwork trabalha com precisão, a gente trabalha com medidas. E para você, eu vou, eu vou colocar aqui o papel atrás, para ficar mais fácil para todo mundo enxergar. Acho que tá, ó, acho que dá para todo mundo ver. Então, quando você for comprar uma régua de patchwork, para fazer patchwork, eu gosto. A minha principal, que eu acho que aqui vai te ajudar em 90% de todas as peças que você queira fazer, é uma régua de 15 de largura por 60 de tamanho, tá? De comprimento, então, tem aqui o comprimento de 60 e a largura de 15. Vejam aqui vocês, meninas, que ela é marcada, olha, de 5 em 5 centímetros. Tanto de um lado, quanto de outro. Ela faz o quadradinho de 5 por 5. E não é só essa marcação que vocês devem observar. Olha só, que aqui tem um traço que tem esses pontinhos pretos, que marca e destaca, na verdade, o centímetro. Então, a gente tem aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa é a marcação, além desses 5 centímetros, a gente tem a marcação mais destacada do centímetro. E depois, deixa eu chegar mais pertinho pra ver se dá pra ver melhor. Além do centímetro, a gente tem aqui no meio uma risca maior, que é o meio centímetro. Isso também é muito importante. Na minha régua, tenho o centímetro, o meio centímetro. E aqui do ladinho ainda tenho o 25 e o 0,75, que é o pé da máquina, certo? E por que a gente tem essas marcações? Porque a gente, às vezes, precisa de um pé de máquina, de um meio centímetro. Tem muitas réguas que aqui no meio, ó, aqui no meio, fica sem marcação. Só tem a marcação aqui nas riscas maiores, dos 5 em 5. Essas réguas, elas dificultam a sua visualização. Então, o ideal é que ela tenha marcação em toda a sequência dela, pra você não se perder e ficar mais fácil. Aqui também é importante os ângulos, pra gente fazer os cortes, às vezes, em diagonal, que a gente precisa. Ou as marcações, pra fazer uma tela C, pra fazer uma fixação da nossa manta. Então, esses ângulos de 90, 45 e 30, e tem de 60 aqui também, cadê? Não, na 90 é 60. 60, 45 e 30 graus são super importantes. E depois eu vou ensinar pra vocês como usar a régua. Mas, esses detalhes, essas referências, observem pra que vocês comprem e tenham uma régua que realmente traga um bastante recurso. Não é só essa régua, vou mostrar uma outra da Tec, que é mais fácil de encontrar e que também tem todos esses recursos. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Só um minutinho. Olha só essa daqui da Tec. Ó, a cor é diferente, a marcação é diferente, mas tem esses recursos. A marcação maior de 5 em 5, que é esse azul, mais claro. O preto é 1 centímetro, dá até pra ver melhor. E aqui, não sei se vocês conseguem ver. Ó, meio centímetro, o mais longo. E aqui do lado, 25 e 0,75 pra cada um dos lados. E aqui os ângulos aqui embaixo, ó, do mesmo jeito da outra. Essas são as características que você precisa observar para você comprar a sua régua. E que é uma régua que te dá bastante recurso, te ajuda muito a fazer com mais tranquilidade também. Agora eu quero falar um pouquinho da placa, que é a placa. A maioria, a maioria das placas não tem as marcações que são mais, que te ajudam mais a trabalhar o patchwork. E eu quero mostrar a placa pra vocês, porque isso é um... Você não sabe, você às vezes compra a placa achando que tá comprando o melhor e não tem essas marcações. E daí você acha que patchwork é mais difícil do que é. E não é só porque você não tem os recursos. E eu tenho muitas, muitas alunas que realmente veem como a placa sem as marcações. Isso é muito comum. Então, eu já quero começar o ano, quero começar bem, quero começar mostrando pra vocês algumas coisas que vocês precisam saber, ter conhecimento, pra que vocês realmente comecem. E comecem direito. A gente fala do patchwork do zero é porque é pra começar tudo certinho. Né? Porque quando a gente começa com a melhor ferramenta, quando a gente começa do melhor jeito, tudo fica mais fácil e a gente não cria traumas, né? Isso é muito importante. Olha só a placa. Eu queria mostrar pra vocês... Deixa eu ver se eu consigo ver junto. Deixa eu levantar um pouquinho. Eu queria mostrar pra vocês... Olha só. Que não basta você ter a marcação de um em um centímetro aqui. A gente tem que ter essa marcação do meio centímetro entre os centímetros, tá, meninas? É muito importante. Tem muitas placas que só tem a marcação do centímetro. E daí no momento em que você vai aumentar um centímetro e meio da costura, você tem muita dificuldade pra posicionar o seu tecido na placa, tá? Então, isso é fundamental, esse meio centímetro pra fazer patchwork. E muitas placas que você encontra na internet, que a descrição é placa de patchwork, não tem. São placas que ajudam, mas não tem todos os recursos pra você. Aqui, do mesmo jeito que a régua, você vê que tem os traços mais fortes de 5 em 5 centímetros. Aqui, ó. As linhas mais fortes de 5 em 5 centímetros. Então, você percebe que a placa, ela é um espelho da sua régua. Quando você for procurar uma placa, procure essa placa que tenha o meio centímetro. Não precisa nem ser como a minha, que tem aqui no meio mais um reforço da marcação. O que eu gosto sempre de dizer, olha só, a numeração, ela cresce de um lado pro outro, de cima pra baixo, tem aqui no meio e tem os meios centímetros. Mas se por acaso você não encontrar todas essas marcações, pelo menos os meios centímetros são fundamentais, tá? São muito importantes. O cortador, ele é... O cortador, ele é mais universal. Você tem que procurar só um cortador que tenha uma certa... Seja um pouco robusto, sabe? Deixa eu ver se eu tenho um aqui que eu separei pra vocês. Pra mostrar um cortador que eu separei e que antes, quando eu não sabia o que eu tinha que comprar pra fazer patchwork, eu comprei esse cortador, eu comprei esse cortador e ele, na verdade, não... Ele me trouxe uma série de dificuldades. Mas mesmo assim eu guardei porque eu queria dividir com vocês e mostrar pra vocês a importância da gente ter um cortador que realmente ajude o nosso trabalho. Eu só... Peraí. Vamos achar ele? Porque... Achei. Olha só. Ele tá tão velhinho que eu nem... Eu não uso mais, né? Ele tá até... Tá todo enferrujado. Mas eu uso só de amostra. Olha esse cortador. Ele é um cortador circular. Em tese, é um cortador pra patchwork. Mas olha só. Como ele é frágil, como ele é leve, como ele é... Tem todos os mecanismos, mas como ele não traz segurança. E na hora de cortar, a lâmina não estabiliza. Ele não tem uma boa... A gente não consegue pegar. Ele machuca a mão. Então, a gente tem que tomar cuidado se o cortador não é muito frágil, ele não é muito simples. Então, a minha sugestão pra vocês é que se vocês encontrarem um material muito, muito inferior, desconfiem, né? Um bom cortador, ele tá em torno de 30, 50 reais. Existem cortadores até de 200 reais, que são os cortadores da UFA, que são os cortadores mais famosos, são os primeiros, são muito bons. Mas não é necessário você comprar um cortador de 200 reais. Mas também você não precisa comprar um cortador de 12 reais, de 15 reais. Já pensou? Se ele quebra na hora que você vai cortar e ele te machuca? Ou então, ele não dá estabilidade e você corta torto? Porque é um cortador que ele não tem... Ele não tem... Como eu posso falar? Ele não tem robustez, sabe? Ele não tem... O mecanismo dele não é ergonômico, sei lá se é essa palavra. Mas ele não é feito pra você ter um corte com conforto, com segurança. Então, observe bem. Eu vou deixar, olha, da Tec é um bom cortador, num custo-benefício muito bom, né? Eu não tenho patrocínio de nenhuma marca, então eu falo das que eu uso, eu falo das que eu gosto. A Red Iron também é muito boa, mas uma marca que é nacional e que trabalha muito bem. Que, ó, inclusive a régua é dela também, que é da Tec. Tá vendo, meninas? É um cortador bem legal pra você ter como parâmetro de um bom cortador pra você ter e começar as suas costurices. E como a gente faz pra gente fazer um gabarito se a gente não tem esses recursos, Nana? Vocês vão pegar, vocês vão comprar papel cartão, tá? É um tipo de papel que ele é craft de um lado e branco do outro. Eu não sei se eu tenho esse papel aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não pensei em pegar o papel pra mostrar pra vocês. Me veio isso agora na cabeça, meninas. Eu não tenho esse papel aqui. Deixa eu pegar meu papel ali embaixo que tá ali no meu arquivo. Só um minutinho. Achei, meninas. Ó, tava ali no meu arquivo. Então eu já peguei o papel pra mostrar pra vocês. Isso daqui é um papel cartão, tá? Ele é sempre colorido de um lado e craft do outro. Ele é um pouco mais duro que a cartolina. E o sulfite nem se fala, né? Um pouquinho mais duro que a cartolina. E ele serve pra você cortar com facilidade e fazer moldes que você consiga arriscar. Como a caneta fantasma ou com um lápis 6B pra você fazer as suas peças. Daí você define o trabalho que você vai fazer e pra cada um dos cortes, ao invés de você usar a placa, a régua e o cortador e cortar direto, você vai fazer um molde no papel cartão pra arriscar o seu tecido e cortar na medida do que seria o que você vai usar a placa, a régua e o cortador. Não é nenhum bicho de sete cabeças, mas não é o ideal. Eu tô mostrando pra vocês que existe uma possibilidade de você fazer, ainda que você não tenha os materiais. E, obviamente, depois você vai ir atrás dos melhores materiais, dos materiais corretos, pra você poder fazer as suas cuspurices. Mas, tudo tem uma alternativa. E eu quero mostrar pra vocês, nesse nosso primeiro encontro do ano, que as desculpas estão na nossa cabeça. Que a gente pode transpor tudo isso e a gente pode mudar agora. Então, se programe, de coração, se programe, esteja com a gente, dia 7 de janeiro. Eu vou mostrar pra vocês como o patchwork vai levar tranquilidade e produtividade pra sua vida. Como você vai usar o tempo que você tem de uma forma melhor, mais produtiva no sentido de realizar coisas bonitas. De ganhar a admiração das pessoas à sua volta, porque vão receber trabalhos feitos por você. Que você colocou a sua energia, que você deixou um pouquinho de você. E isso vai fazer toda a diferença pra, daqui um, dois anos, você olhar pra trás e entender como você impacta as pessoas à sua volta. Eu tenho certeza disso. Então, marca na sua agenda, no despertador do seu celular, dia 7 de janeiro. Vamos juntas. Se você ainda não fez a inscrição, faça a inscrição. Vou deixar no descritivo do vídeo do Facebook. Já tá na bio do Instagram. É fácil. Você só deixa o seu e-mail. O evento é gratuito. É aberto pra quem queira participar. Se você nunca costurou. Se você não tem os materiais, eu acabei de te mostrar que você pode fazer. indo na papelaria, comprando um papel. E você vai, com a tesoura que você tem na sua casa, com os tecidos que você tem. Ah, eu não tenho tecido, não tenho problema. Sabe o que a gente faz? Eu já fiz várias vezes pra aproveitar tecidos. De repente, um lençol que eu gosto e que já tá manchado ou tá puído em algum lugar. A gente pega esses tecidos que a gente tem em casa, fronha, lençol, corta e faz outros trabalhos. Recicla. Então, eu tenho certeza que você tem tecido na sua casa. Eu tenho certeza que você tem tesoura na sua casa. É só você pegar um papel pra você fazer um molde. E se você não tem uma máquina, sempre tem uma amiga que tem uma máquina perto. Pede emprestado. Se liberta. Se permite. E depois você vai ver o quanto isso faz diferença na sua vida. E aí sim, você vai procurar as ferramentas, os materiais, pra que você faça disso um momento de meditação, um momento de conexão com você mesmo. Você abre um espaço pra arte na sua vida. Você pode começar do jeito que você tá agora. A gente tem desculpa pra gente não se movimentar. Porque, de repente, sair da zona de conforto causa um certo desconforto. Porque a gente tá saindo da zona de conforto, né? Então, às vezes, não tá bom, mas a gente já tá acostumada com aquela situação. Não tá bom, mas eu já administro assim mesmo. Não tá bom, mas, ah, eu já me acostumei. E a gente pode ser mais. Vamos começar o ano sacudindo, movimentando tudo isso, meninas. E fazendo a nossa rotina ser transformada pra ter mais tranquilidade e produtividade. Então, ó, a gente já combinou. Se não tem material, a gente faz gabarito. Uma régua escolar, você vai, marca, mede, com as medidas que a gente tem de cada bloco. Você faz o seu gabarito com papel, uma folha de papel cartão. Nem sei, acho que não chega a custar três reais na papelaria. E dá bastante molde, porque é uma folha bem grande. Então, meninas, mudar depende só da gente. E eu queria, eu escolhi esse tema a dedo hoje pra dizer que tudo é uma questão da gente se determinar. Tudo depende de um simples fator. Não é fácil, mas é simples. Se fosse fácil, a gente já tinha feito há muito tempo. Mas é simples. É você acreditar antes de realizar. Você acreditar que é possível. Eu já perdi a conta de quantas arteiras minhas, depois de terem feito, depois de terem realizado, virarem pra mim e falarem Nana, eu não acreditava que era capaz. E você disse pra mim que era possível. Eu falei, ah, vamos ver então o que vai dar. E que bom que você acreditou em mim. Porque eu consegui. Então, o que eu quero dizer pra vocês é que primeiro vocês têm que acreditar. Qualquer mudança na vida de vocês. Isso agora eu não tô falando mais do dia sete. Que vocês já sabem, né? Que tem um compromisso comigo. Quem quiser mudar. Não tô falando do dia sete. Eu tô falando da vida de vocês. Tô falando da mudança de cada dia. Primeiro acontece na sua cabeça. Dentro de você. A gente não muda o mundo se a gente não muda a gente por dentro. E o mundo pode ser o mundo da nossa casa. Nenhuma mudança começa gigantesca, meninas. Nada começa grande. Tudo começa com o primeiro passo até a vida. Que é o dom maior, o milagre maior. Que ninguém na humanidade conseguiu explicar essencialmente até hoje. Hoje, começou grande. Começa com duas células microscópicas. Tudo começa num primeiro passo. E esse primeiro passo de mudança começa dentro de você. Que é o que você tem controle. Você não consegue mudar sua filha, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, sua amiga, sua vizinha, seu chefe. Você não consegue mudar outras pessoas. A gente muda a gente e a nossa mudança contamina e permite que a gente mude as coisas à nossa volta. Então, esse nosso exemplo é, ainda que você não tenha nada, você pode começar a mudar agora. Eu te mostrei que é simples, é fácil. Então vem. Determina, se permita ser possível e vem no dia 7. Eu espero por você. E até lá, a gente tem as nossas lives de aquecimento. Hoje foi sobre a falta de material e como a gente faz para superar esse problema. E a gente, essa situação, nem nenhum problema, essa situação. E a gente já combinou que a gente faz gabarito. Eu vou ensinar vocês a fazer gabarito. Já falei, é papel, régua escolar, tesoura, como fala, lápis. E eu vou ensinar vocês a fazer os principais gabaritos, tá? Para que vocês comecem de, como fala, com o pé direito. E depois é vocês marcarem uma data. Vamos marcar essa data junto. No dia 7 de janeiro, eu vou. Obrigada, Denise, que incentivo maravilhoso. E é isso mesmo, é para começar o ano. Gente, em movimento, vamos lá. Dia 7 de janeiro, a gente tem um encontro marcado. Faz a sua inscrição, é gratuita. Chama amiga, chama todo mundo. Vamos aproveitar esse nosso encontro gratuito. Que eu vou mostrar para vocês caminhos para vocês mudarem a sua rotina. E se para vocês outros caminhos também forem o ideal e não forem o caminho para dar um passo comigo. Tá joia, tá tudo certo, não tem problema. O importante é a gente se permitir, tá? Então compartilhem, comentem. Falem para mim o que vocês, quais são as maiores dúvidas para a gente ir sanando. E segunda-feira eu tenho mais um encontro com vocês para a gente falar de como a gente vai aproveitar essa jornada. Tem mais uma oportunidade de potencializar toda essa mudança. É isso mesmo, Denise, vamos aproveitar ao máximo. Potencializar toda essa mudança. Na quarta-feira eu quero trazer para vocês a história da Carla. A Carla é uma arteira que também tinha insegurança. Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Que tinha problemas para se permitir fazer as coisas e hoje está fazendo coisas incríveis. Antes mesmo dela acabar os projetos, ela já tem encomendas. Os projetos já são disputados e está super legal. A vida dela mudou e o patchwork mudou totalmente a rotina dela. E no dia 7, que é na nossa próxima quinta-feira, é o nosso encontro. E eu espero de coração que todas vocês possam estar. E se vocês não estiverem ao vivo, não tem problema. Vai ficar até quarta-feira da outra semana. Para quem entrar, né? Para quem se inscrever, vai ficar disponível esse material. Para que vocês possam realmente ter o seu dia de transformação e começar 2021 maravilhoso. Vamos fazer o que a gente pode, a nossa parte. Vamos fazer o que a gente tem controle. Que é mudar a nossa rotina para 2021. Seu ano não importa o que vier, o que ainda não acabou. O importante é a gente fazer a nossa parte para que a gente possa, de fato, ter um 2021 melhor. O que depende só da gente, né? Então, que venha o que vier. A gente tem que estar preparado para encarar de uma forma positiva, com tranquilidade e fazendo da nossa vida mais significado. Certo, meninas? Esse era o meu recado nesse primeiro dia de 2021. Que é um ano que eu tenho certeza que vai ser um ano transformador. Um ano para a gente colher tudo que a gente plantou em 2020. Que foi um ano desafiador. Mas que trouxe uma lição para a gente. Que a nossa felicidade, o nosso caminho depende muito mais de nós. De como a gente encara as coisas do que de todo o resto. Certo, meninas? Muito obrigada por estarem comigo. E segunda-feira, às 8h38, a gente tem o nosso encontro marcado. Quarta-feira, às 8h38, a gente vai conversar com a Carla. E quinta-feira é o dia D, meninas. Então, se inscrevam, compartilhem, chamam todo mundo. E vamos junto. Beijo 2021 maravilhoso para todos vocês. Para todas vocês. Um beijo da Nana, grande, enorme.